Meire, eu quero fazer uma denúncia. Nós temos um colega nosso, hoje, o Maicon, internado no João Paulo II. E eu, só a partir daí que eu descubro as coisas, eu não posso chegar lá e entrar, até porque não consigo entrar. E ele veio de Ariquemes, nosso querido colega de Ariquemes, cinegrafista. E ele precisava, urgentemente, porque chegou lá com um sangramento muito grande no peito, que estava invadindo os seus pulmões. Estava bem, um menino de 21 anos. Quando aqui chegou, já em estado desesperador, era necessário fazer uma tomografia computadorizada. Só que o aparelho que faz esse exame, o tomógrafo, ele está, e eu não sabia, e estou sabendo agora, e estou falando agora, está há mais de seis meses quebrado no João Paulo II. E eu conversei com um médico, e ele me disse, esta é uma das razões por que morre gente no João Paulo. E aí, ontem à noite, o Michael tinha que ser transferido imediatamente, para fazer esse exame no HB. Para poder, quem sabe, operá-lo emergencialmente. E ele não pôde ser transferido, porque a transferência era de risco. Olha o estado, o estado grave do menino. Transportá-lo até o HB, voltar para o João Paulo de novo, isso poderia custar a vida dele. E ele apenas hoje pela manhã, depois de ter sido estabilizado, é que ele pôde ser levado para o HB. Mas por muita sorte, nós não perdemos o nosso Michael, o nosso colega, por causa do diabo de uma máquina que está quebrada há mais de seis meses, naquela porcaria do João Paulo, que está todo escolebado, todo cagado. Não é possível. Pelo amor de Deus, se gasta tanto dinheiro nesse estado, mas não se gasta às vezes com o que é preciso gastar. Não pode ter um aparelho vital para salvar vidas. Quebrado há mais de seis meses. Não é possível. E eu tenho certeza que o governador Daniel Pereira não sabe disso. Tenho certeza que ele não sabe disso, porque não pode saber de tudo mesmo. E nem sabe que morre gente lá, porque falta o diabo desse aparelho. É, muitas vezes, a diferença entre a vida e a morte. Então, por favor, vamos resolver essa situação hoje à noite, amanhã de manhã. Ah, mas eu não sei. Porque se você tivesse feito alguma coisa seis meses atrás, esse diabo já estava funcionando. E só estamos salvando muitas vidas lá mesmo. Porque funcionários do hospital, eles trabalham de uma maneira exemplar. Eles se desdobram. Eles fazem o possível e o impossível. E muito mais do que está escrito naquele porcaria daquele contrário. Médicos, enfermeiros, anestesistas, assistentes enfermeiros, tudo. Trabalham no hospital de guerra. No hospital de guerra. E se comparar com o hospital de guerra, ele deve ser o pior. Dado o recado. Resolvam. Meire. Vamos conferir alguns recadinhos do nosso WhatsApp. Não tem nada a ver com isso. Meire, por favor, pode falar. Desculpa. Coloca na tela pra gente os recadinhos do WhatsApp. Boa noite, Meire. Meire, estou ligado no CIC News. Ontem os brasileiros escolheram seus representantes para os próximos quatro anos. Que eles possam governar com justiça, responsabilidade e ética. Verdade, o nosso telespectador aí. Só não deixou o recadinho, o nome, né? Mas está aí, ó. Mas está aí. Um grande abraço pra você. Obrigada pela audiência. Boa noite, Meire. Eu sou Everton, sou Daisy de Giparaná ou Daisy de Giparaná. Acho que é Daisy. Manda um beijo pra mim e pro meu esposo, o Wilberg. Estamos aqui, ligadinhos, assistindo ao melhor programa da noite. Beijos. O Wilberg e a Daisy. 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 Olá, boa noite. Eu sou ligadinho. Obrigada por vir fazer companhia todas as noites. Amo vocês. Ainda mais quando ele taca ali o pau. É a Delisângela e esse é o filho dela, o Júlio Henrique. Coloca a fotinha. Olha aí. Falando, Everton Leone, o homem brabo da TV. É. E o problema é que o fôlego desaparece. Everton e Meire, eu sou o Soares. Quero aqui parabenizar-vos pelo programa e pela competência jornalística, a qual vocês se emplacam nesse que é o melhor jornal desse horário. Saibam que vocês têm uma esplêndida audiência aqui em Giparaná. E olha, melhor jornal desse horário. Estamos concorrendo com o Jornal Nacional, pra você ter uma ideia. E ele diz que nós somos o melhor. Se cuida, William Warner. E essa foto aí é de Paraná, né? Ele mandou pra gente. Bacana. Bacana. Já se preparando pro Natal, né? Everton Leone, você fala a pura realidade. Parabéns, cara. Você se expressa tão bem que a gente entende que você fala. Mery Santos, tá bonita, hein? O David Jacinto. Muito obrigada pela sua companhia. David. É só a gente não querer enrolar e não querer parecer que sabe mais do que os outros. É falar o que o coração manda a gente falar, tá certo? Aí todo mundo entende, todo mundo sente o que a gente tá falando, né? Tem mais um recadinho aí. Boa noite, lindos! Mande beijo pra meus netos, Gabriel, Maria Luísa e Ana Clarice. Dórica Vilar. Ligado em vocês. A Tórica com a gente. Muito obrigado. Beijo pra você. Boa noite, Everton Meire. Parabéns pelo Jornal Verdade, que mostra a realidade sem temer a ninguém. Sempre os acompanho. Sou fã de vocês. É a Larissa Gomes, do bairro Lagoinha, Zona Leste de Porto Velho. Muito obrigada pela sua audiência, Larissa. Eu tenho duas fotos pra mostrar, eu preciso mostrar essas duas fotos, por favor, é rapidinho. Depois a gente volta para os recadinhos. Uma é essa aí, ó. Hoje estiveram juntos pela primeira vez depois da eleição, o governador Daniel Pereira, o governador eleito, coronel Marcos Rocha, e a primeira dama, dona Luana, dona Luana Rocha. Muito querida, muito simpática, muito inteligente, vai ajudar muito o marido. Estão aí os três, depois de uma reunião que aconteceu no início da tarde, hoje, lá no CPA. Parabéns, o governador que sai, o governador que está entrando, e a primeira dama. Parabéns. Temos uma outra foto que eu achei emblemática. Gente, você não sabia o negócio desse. Vocês sabiam? Você sabia mesmo? Sim. Já vendo aqui o coronel Marcos Rocha descendo a escada? Isso aqui foi no dia em que ele solicitou a exoneração da Secretaria de Justiça. Ele está descendo as escadas, e os funcionários, ao longo da escada, aplaudindo a saída dele. Olha só, difícil disso acontecer, eu nunca tinha visto, não. E agora ele vai subir como governador. E em breve ele vai subir, olha, o secretário sendo aplaudido pelos seus funcionários, e depois diziam que o homem não era querido lá. Mas que coisa. Fake news, né? É. Essa foto tinha que ser mostrada na campanha, demorou. E o fake news fica por aqui. Olha, a reapresentação do fake news, logo mais a meia-noite e 15, na Record News, no canal 31.1, para Porto Velho e Candeias do Jamari. Vem Terra Prometida, na sequência tem Jesus, tem Jornal da Record, tem Fazenda, tem muito mais. E tem ainda, fala que eu te escuto. Vai lá, seguindo que vai dar, vai chegar lá. Seja feliz hoje, amanhã. E sempre, boa noite. Até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti